Hoje eu estou aqui na Portal Benefícios, que é uma administradora de Vale Transporte. Olha, você que é empresário, que tem a partir de um funcionário, você já pode receber os serviços da Portal Benefícios. Por quê? É simples, o Vale Transporte é amparado por uma lei federal, então todo empresário que tem um funcionário registrado, eu já posso conseguir administrar o Vale Transporte dele. As vantagens que temos sobre fazer esse tipo de trabalho, nós temos auditoria de itinerário para minimizar o custo da empresa. Nós temos um atendimento de resoluções de cartões em loco, não deixando o funcionário se deslocar da empresa para resolver perder tempo, para resolver qualquer tipo de problema de Vale Transporte. Temos um atendimento personalizado, que consegue resolver em tempo hábil qualquer tipo de problemas com o Vale Transporte. E também temos uma taxa administrativa bem compatível e bem pequena em relação ao mercado. É isso mesmo, e olha só, o atendimento não é só para São Paulo não, para todo o Brasil, né? Onde que está o meu cliente, eu estarei junto. É mesmo, olha só, então você que se interessa pode ter mais informações através do site www.vtportalbeneficios.com.br. E o pessoal para ligar aqui, o telefone qual é? É 11-3662-3952. É isso mesmo, hoje você conheceu um pouquinho mais sobre os serviços da Portal Benefícios. Música Música